Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai fazer isso e isso. Olá, olá, galerinha do YouTube, boa tarde, tudo bem? Então, hoje vamos fazer uma brincadeirinha, tá bom? E nós vamos precisar apenas de uma bolinha, mostra aí, filha, uma bolinha, e uma tampa de papelão, tá? Ou uma caixa curta. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só, tá? Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu furei aqui nas laterais pra Larinha segurar, tá? E fiz um furo aqui no meio, como vocês estão vendo, tá bom? Olha só. E o intuito é que a Lara, tá? Filha, me empresta a bolinha. Que a Lara movimente a caixa com as mãos e que essa bolinha entre no buraquinho, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu dar a caixinha. Fica aqui, filha. Vou dar a caixinha pra Larinha. Ela já está a postos, olha só. Vou colocar a bolinha aqui. E a brincadeira vai começar. Tá, vamos lá, Larinha. Vai lá, filha. Tenta colocar a bolinha no buraco. Eita, quase. Com muita calma, você consegue. Quase, Larinha. Filha, filha, deixa a mamãe dar uma dica. Ó, Larinha. Aqui é pra você segur... Aê, Larinha. Você está segurando de forma incorreta. É pra segurar aonde mamãe cortou. Isso, tá certo? O apoio é aqui, tá? Você tem que segurar aqui. Dos dois lados. Vamos tentar de novo? Bora! Já! Já! Devagarzinho, Larinha. Que você consegue. Devagarzinho, devagarzinho. Desce ela bem devagarzinho. Vai, Larinha. Vai, Larinha. Quase! Quase! Parabéns, filha! Você gostou? Você gostou? Então, pessoal. É... Olha só. É... Eu fiz apenas com uma bolinha, tá? Essa brincadeira. Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer com várias bolinhas ao mesmo tempo. Tá? Com bolinhas diferentes. Ó, com essa. Com... Com essas daqui, tá bom? E aí, a dificuldade passa a ser maior, tá? Eu fiz apenas com uma. Tá certo? Porque... É... Eu fiz o buraquinho menorzinho. Então, pra Larinha. Que tem apenas quatro anos. Eu fiz apenas com uma bolinha. Tá bom? Mas... Se você quiser fazer pra... Pra ficar com mais dificuldade. Pode colocar várias bolinhas dentro. Tá? Então, tá aí, pessoal. Uma brincadeira bem divertida. Tá? E usamos apenas uma tampa de papelão e uma bolinha. Tá? Muito legal. E... Trabalha, né? A coordenação. Coordenação motora dela. Tá certo? Você gostou, filha? Gostei. Gostou? Então, se você gostou, deixa seu... Like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Tá certo? A gente vai ficando por aqui. Então, manda beijão, filha. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.